Eu sou o Alexandre Jardim, do Grupo Imagem e Credibilidade. Diariamente no Jornal de Brasília, levamos para você um pouco da política que acontece no Brasil e, claro, vai repercutir em todo o Brasil. Os bastidores da política e muito mais. A análise, as causas, as consequências dos principais fatos da política brasileira. Diariamente, de segunda a sexta. Começa agora JBR News. A reforma tributária subiu no telhado. Começa agora Brasília já. Bom dia, Rudolfo. Tudo bem, Alexandre? Tudo bem, amigas, amigos? Começando mais um dia, Brasília completamente esvaziada. Vivemos agora uma semana praticamente sem informações políticas, o que determina que muitas conversas de bastidores acontecem. E é justamente uma dessas conversas em torno de um tema extremamente importante para a vida de todos nós que o Rudolfo Lago traz uma apuração. Porque a reforma tributária que está no Senado, e nós já falamos aqui nesse conteúdo, né, Rudolfo? Que ela teve um desmembramento, podemos dizer assim, porque a relatoria que foi dada ao senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, acabou sendo de alguma maneira dividida com o pessoal da Comissão de Assuntos Econômicos. E é de lá que vem a apuração de o Rudolfo. Acho que agora vai ficar mais difícil que já estava, hein, Rudolfo? É, a situação não é nada simples, né? Enfim, em princípio está mantido aí o cronograma do senador Eduardo Braga, o relator da reforma tributária, que quer, até o final da próxima semana, até a sexta-feira da semana que vem, entregar o relatório, o seu relatório da reforma tributária. Mas a situação não é das mais simples. Como a coisa ficou lá no Senado, quando a reforma foi para lá? O espaço oficial de tramitação é a Comissão de Constituição e Justiça. Mas na Comissão de Assuntos Econômicos foi estabelecido o espaço de debates, né? E ali, na Comissão de Assuntos Econômicos, criou-se um grupo de trabalho, cujo relator é o senador Efraim Filho, para ouvir os diversos segmentos ali a respeito da reforma, no sentido de entregar uma contribuição. Ela não é uma coisa oficial, mas será entregue como contribuição da Comissão de Assuntos Econômicos, algo relatou o senador Eduardo Braga. Hoje, o presidente da Comissão de Assuntos Econômicos, o senador Wanderlán Cardoso, vai se encontrar com o Efraim Filho para, enfim, eles ali consolidarem o que eles receberam de contribuição. Agora, o problema é que essas contribuições geraram uma situação muito complexa. O que eles estão dizendo é que a grande maioria, 95%, dos segmentos que procuraram a Comissão de Assuntos Econômicos, procuraram a Comissão de Assuntos Econômicos, no sentido de virar uma exceção à regra. O que acontece? Então, você tem alguns dos setores ali que isso já está bem maduro. exemplo, a Zona Franca de Manaus. O relator da reforma tributária é do Amazonas, o senador Eduardo Braga. Ali já tem exceções à Zona Franca de Manaus. Todos os segmentos estão com medo do fato de que a alíquota do imposto vai ser muito alta, em torno de 29%. E aí todos querem, de alguma forma, virar uma exceção a essa alíquota alta, o que complica o jogo. É, quando todos querem ser exceção, a gente sabe que exceção passa a não existir. E aí acontece um problema que, na verdade, é uma negociação interna do Senado, mas que acontece também na Câmara dos Deputados, porque os parlamentares, eles querem participar dos bons projetos. Bons, entre aspas, porque são bons para eles, principalmente quando se trata de regra financeira, tributária, econômica. Os grandes grupos econômicos, as grandes corporações, os grandes conglomerados, as confederações, as federações, passam a ir diariamente ao Senado, nesse caso, para tentar negociar o que lhe interessa. E, obviamente, Eduardo Braga ficou muito poderoso. Efraim Filho abre um segundo ponto de negociação. E chega-se agora o resultado que você trouxe. Ou seja, todo mundo quer fazer o seu lobby para conseguir ser exceção. No final das contas, não vai dar certo. Pois é, porque aí o que é o grande problema? Quanto mais exceção a regra houver, maior vai ser a alíquota do imposto, porque menos gente vai estar pagando aquela alíquota cheia. Então, isso complica por um lado a coisa. Outra grande complicação é que, se houver exceções demais, o que se queria fazer com a reforma tributária, que era simplificar a coisa, não se simplificar nada, porque a regra vai continuar sendo complexa com uma série de exceções. Então, esse é o rolo. Essa semana não vai acontecer nada de concreto no Congresso. No final da semana que vem, o Eduardo Braga quer entregar o relatório final. Quer dizer, na reta final da coisa, o clima é esse. Todo mundo querendo virar exceção e a reforma tributária chegando perto do fim. É muito difícil, talvez, que o Eduardo Braga realmente consiga resolver esse nó todo daqui até a sexta-feira da semana que vem. Isso nos faz lembrar, Rodolfo Lago, outras reformas que aqui em Brasília, nós apelidamos não mais de reforma por conta disso, mas de puxadinho. Porque não vai dar para ser uma reforma, vai ser uma pequena alteração que vai, de alguma maneira, melhorar para um segmento. Porque se for atender a todos, não vai melhorar para ninguém. Isso a gente sabe como funciona ali dentro. De qualquer maneira, aqui estamos atentos diariamente para poder levar até você os fatos e os bastidores da capital federal, agradecendo a sua audiência. É isso aí, gente. Se gostou, curta, compartilhe e se inscreva nos nossos canais. Obrigado e até amanhã. Até amanhã.